Ação leva moradores de rua a abrigos da cidade, guarda compartilhada, garantia de direitos e deveres entre os pais após a separação. Jacareí recebe imigrantes em busca de oportunidades. E ainda saiba como ficam as novas regras para aposentadoria após mudanças sancionadas pelo governo. Essas e outras informações você confere no Notícias de Jacareí e começa agora! Olá! Com a chegada da época mais fria do ano, aumenta a preocupação com as pessoas que vivem nas ruas. Em Jacareí, ações para combater a vulnerabilidade dessas pessoas ganham força nesse período e os assistentes sociais intensificam a chamada Operação Inverno. A ação retira essas pessoas das ruas e os leva para abrigos da cidade. A repórter Maíra da Mata acompanhou a operação e mostra na reportagem. Fabiano veio de Minas Gerais para tentar um futuro melhor no estado de São Paulo. A noite em que nossa equipe acompanhou a Operação Inverno em Jacareí coincidiu com a data que o pedreiro chegou à cidade. Suas precárias condições o levaram a procurar o auxílio da assistência social do município. Eu vim procurando, procurando, me deu até uma passagem para vir para Jacareí, até que eu achei esse pessoal da Piru aí que eles vieram para trazer eu para cá. Porque aqui eles se preocupam com as pessoas que não tem local de munição para poder ficar em um canto e no outro. Pelo menos aqui aceita todo mundo, né? Todos nós, né? E antes mesmo da operação do dia começar, lá estava Fabiano aguardando atendimento. Ele foi levado para a casa de passagem, local onde vai receber alimentação e cuidar da higiene. De acordo com Simone, assistente social, existe atendimento específico para munícipes em situação de rua e pessoas migrantes. Quando ela é munícipe, ela vai para o centro pop. Quando ela é imigrante, aí ela vem para cá, para a casa de passagem, todo o serviço é oferecido também, né? Só que aí recebe o atendimento social aqui, ela também recebe o recurso que é a passagem para que retorne, né? Muitas vezes a gente não tem a passagem para onde ela vai. Mas como nós estamos no eixo Rio-São Paulo, todas as cidades trabalham dessa maneira. A colhe e a gente encaminha para a cidade, por exemplo, pelo menos para a mesma direção de onde ela quer seguir. Há dez anos a operação Inverno é realizada em Jacarei. De acordo com a secretária de assistência social, a prefeitura intensifica as abordagens nesta época do ano, porque as pessoas em situação de rua ficam mais vulneráveis. Nesses dez anos que a gente faz a operação, nós já conseguimos tirar da rua várias pessoas. Há seis anos atrás, quando eu assumi a secretaria, nós tínhamos por volta de 110 moradores. Hoje, nós temos por volta de 70. Então, o serviço de abordagem, ele percorre os territórios. O que são os territórios? São as praças, são os locais onde tem maior circulação de pessoas, debaixo da ponte. Esses são os territórios onde nós vamos. No centro da cidade, ponto de ônibus. Aqui a casa de passagem, já diz o nome, é uma passagem. Ele fica para pernoite e no outro dia nós encaminhamos para o centro pop, onde tem várias atividades que ele pode escolher o que ele quer fazer. Ele chegando, ele aceitando o trabalho da assistência social. Primeira coisa, se ele não tem documento, ele é encaminhado, vai um técnico junto, um assistente social, para ele tirar os documentos, porque é muito comum perder. E a questão também da drogadição, que é o uso de álcool e outras drogas, nós encaminhamos para a saúde, que a gente tem uma grande parceria com a Secretaria de Saúde e encaminha para os atendimentos, porque isso é fundamental na recuperação dele. Nem todos os casos são como de Fabiano, que procurou ajuda sozinho, ou de pessoas que aceitam o atendimento. Casos como desse homem, que prefere não se identificar, são muito comuns. Neste dia, a equipe da operação recebeu a denúncia de que ele estava há dias no local. A insistência para que ele aceitasse a ajuda foi grande. Mas Simone deixa claro que as pessoas em situação de rua são livres para escolherem se querem ou não ir para a casa de passagem. Então, nós falamos que é um processo de saída das ruas. Por isso que eu falo que, às vezes, a gente tem que ser persistente mesmo. Ele não aceitou uma vez, não tem problema, sabe? Mas o nosso serviço de abordagem é verificar toda pessoa em situação de rua. E, às vezes, a gente faz aquela abordagem, muitas vezes, e um dia ele aceita. Por quê? Porque daí também a gente consegue criar o vínculo com ele. Quem tem filho sabe a importância do uso das cadeirinhas para a segurança das crianças. Mas o que valia apenas para os carros de passeio, agora vai valer também para o transporte escolar. A nova medida do CONTRAN obriga os veículos escolares a terem as cadeirinhas para transportar as crianças de até sete anos e meio. O uso de cadeirinha, bebê conforto e assentos de elevação são obrigatórios nos carros de passeio desde 2010. A novidade agora é que, no transporte escolar, o uso desses equipamentos de segurança também serão obrigatórios. A medida estabelecida pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, só passa a valer em fevereiro de 2016. Mas quem trabalha com transporte afirma que será difícil se adaptar à nova regra. Essa medida que veio aí falando sobre cadeirinha para transporte escolar, nos deixa assim apressivos. O que vai ser feito com as nossas crianças? Porque a cadeirinha, ela não cabe numa van, caso a minha. Eu estou dando exemplo da minha porque é uma van adaptada, então não tem espaço para colocar a cadeirinha. Então fica aquela situação. Como que nós vamos fazer? Eu sempre trabalhei dentro da lei, mas eu estou achando isso muito injusto agora. Segundo o presidente da Associação de Condutores Escolares de Jacareí, muitos colegas de profissão já pensam em desistir do transporte de crianças menores. Há colega meus de vans, condutores, que está no objetivo de parar de transportar a creche. Então fica uma situação difícil para os pais que precisam. Agora vamos aguardar o que vai acontecer por esses dias, o que vão falar para nós. Estamos aguardando. Com relação agora ao que está querendo ser proposto aí para a gente, está ficando muito complicado. E a gente sabe qual a necessidade da criança no veículo. A gente já conhece essa rotina, entendeu? Então eu sei até que idade a criança tem aquela necessidade grande de estar na cadeirinha. E a partir de que idade ela está já bem segura no cinto. A lei determina que equipamentos de segurança devem respeitar a idade e o peso das crianças. Bebês com até um ano de idade e até nove quilos devem usar o bebê conforto, posicionados de costa para o motorista. Crianças de um a quatro anos com peso entre nove e dezoito quilos devem usar a cadeirinha. Crianças de quatro a sete anos e meio com mais de dezoito quilos devem usar o assento de elevação e cintos de três pontos. Acima de sete anos e meio e com até dez anos, as crianças devem ser transportadas com cinto comum e no banco traseiro do veículo. Estudos indicam que o uso de cadeirinhas diminui em 71% o risco de morte de crianças em acidentes de trânsito. Para receber as cadeirinhas, muitos condutores terão que fazer adaptações em seu veículo e o custo deve ser repassado aos pais. Por exemplo, você tem um carro com treze vagas no salão dele, aí você vai ocupar as treze vagas. Se eu precisar pôr treze cadeirinhas, como que eu vou fazer isso, entendeu? Os pais têm que fornecer ou eu vou ter que fornecer, aí entra uma condição financeira já que complica, acho que ambas as partes. E como que eu vou estar trabalhando com essas cadeirinhas nos horários em que eu vou ter outras crianças para estar levando, que não precisam de cadeirinha? Vai haver duas margens de preço. Aquela criança que não precisa de cadeirinha acima de sete anos e meio é um preço. A criança com menos de sete anos e meio, ela vai pagar essa cadeirinha, porque no final do ano eu não preciso ficar com essa cadeirinha, porque no próximo ano eu posso pegar a criança só de sete, acima de sete anos e meio e essa cadeirinha vai ficar parada. Então aí o pai que pagou ela durante o ano inteiro, eu divido ela em doze meses, fica para ele. O repassar para os pais eu acho muito injusto, porque a categoria que mais utiliza esse transporte na creche, vamos dizer, são os pais de uma renda mais baixa, entendeu? Então a gente sabe que é uma necessidade muito grande para eles. Com 15 anos de profissão, Valéria conta que já utiliza as cadeirinhas para os pequenos. Cumpre com a legislação, mas está preocupada com a obrigatoriedade e o que isso mudará no seu trabalho e na rotina das crianças. A gente vai começar a repassar isso para os pais, entendeu? Tentar achar uma maneira que não fique tão difícil para eles e nem para a gente. Nós vamos tentar uma situação, resolver essa situação, mas infelizmente não é uma coisa garantida. Eu gostaria primeiro avisar os pais que sempre fiscalize a van, vê se os filhos estão andando de cinto, peça para os filhos colocarem o cinto, pergunta se eles estão andando de cinto e também para os condutores escolares eu peço uma coisa, tenha calma. Ainda a associação está aguardando o que a justiça vem falar, isso vai demorar, temos ainda um ano para se, se isso for assinado hoje, tem um ano para nós adaptarmos, mas ainda 90 dias depois desse um ano para fechar o acordo, mas temos que aguardar. Táxis e veículos de transporte coletivo, como ônibus e vans que não façam transporte escolar, permanecem desobrigados a oferecer a cadeirinha. Aí eu questiono uma coisa para todo mundo, isso está sendo obrigatório para as vans, por quê? Não, van leva a criança, tá ok. E os táxis? Então a criança não precisa estar segura nos táxis. E os ônibus, o circular de dentro da cidade, que a criança está totalmente vulnerável. Então por que essa questão só em cima da van escolar? A criança não anda só de van e nem só de carro particular. Algumas têm esse privilégio, a maioria não. Muito bem, falamos da segurança dos nossos pequenos e agora vamos falar daqueles que um dia cuidaram de nós. Com o crescimento da população idosa em Jacareí, aumentam também as necessidades assistenciais voltadas à terceira idade. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, só no município, 11% dos habitantes são idosos. Pensando em ampliar esse atendimento e oferecer melhores condições à classe idosa, a Associação Humanitária Amor e Caridade criou a campanha Casa Moeda Feliz. A repórter Maia da Mata traz detalhes dessa iniciativa, que segue durante todo o ano e beneficia mais de 60 idosos na cidade. A Associação Humanitária Amor e Caridade de Jacareí promove a campanha Casa da Moeda Feliz, uma iniciativa para arrecadar vebras para ajudar a associação. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com o Michel, que é presidente da associação. Michel, como surgiu a ideia de criar a Casa Feliz? Então, Nayara, nós temos, ao longo do ano todo, sempre lutamos com dificuldades para fechar as contas a cada mês. Agora, existe um período do ano em especial que é mais crítico, é bastante crítico, na verdade, que é dezembro, por conta do 13º dos funcionários, e janeiro, porque ficamos sem verbas. Elas começam a ser recebidas a partir de fevereiro. Então, nós criamos, tivemos a ideia de fazermos esse cofrinho, essa casinha, cofrinho, com o intuito de convidar as pessoas a nos ajudarem para, especificamente, esse período do ano. Michel, qualquer pessoa pode adquirir essa casinha? Claro, e não vai adquirir. Na verdade, é só vir buscar, ela é gratuita. A única coisa é que, ao adquirir ou ficar com ela, ou ir buscar, a pessoa aceita o desafio de juntar pelo menos 300 reais até o final do ano, até dezembro. E aí, ela entra para aquilo que nós chamamos do clube dos 300. Lembrando que não é só moedas, né? Cédulas também são muito bem-vindas. Sim, cédulas, principalmente, porque nós não queremos acabar com as moedas da praça, né? Então, ela aceita, ela é bem democrática, né? Ela aceita todos os tipos de cédulas, de 2, de 5, de 10, de 50, de 100 até. Ela aceita tudo, né? E para quem se interessar, onde eles podem buscar a sua casinha? Então, nós ficamos, é só ir até a nossa associação, né? Que fica na Cônico José Bento, número 579, né? Ou ligar para a gente e a gente arruma uma maneira de levar. E caso a pessoa não atinja, né? O projeto aí do clube dos 300, mesmo assim, é válida a doação. É claro. Embora a gente entenda que não seja nenhum sacrifício hercúleo, né? De juntar 300 reais durante 10 meses, né? Isso corresponde a praticamente um real por dia, né? Então, a gente entende que com pouco esforço as pessoas vão poder nos ajudar muito, mas muito mesmo. Tem algum telefone para contato, para quem se interessar e desejar mais informações? Tem sim. É o 3951-0199. Ótimo. Muito obrigada pelas informações, Michel. E para quem desejar mais informações, também tem o site da Associação Humanitária. É o www.associaçãohumanitaria.org.br. Maiara da Mata para a TV Câmara Jacarei, a TV pública da cidade. Veja a seguir. Número de divórcios aumentam e guarda compartilhada se torna uma importante ferramenta para garantir direitos e deveres de pais separados. Essas e outras reportagens você confere a seguir. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti